Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso que assustou uma mulher nos Estados Unidos. Sou César do canal Lenamundi e meus jovens, aparições de entidades estão corriqueiras atualmente. Sendo assim, essa mulher acabou pedindo socorro ao acabar de ver uma entidade com supostos tentáculos saindo do quarto do seu filho. Com a fantástica narração de Raquel Mourão, que é parceira do canal e também é administradora do grupo Casos de Assombração no Facebook. Mas antes de conhecermos mais esse intrigante caso de fantasma, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem suas opiniões para a gente que nos ajuda muito a saber se estão gostando ou não dos nossos vídeos. Vejam também mais alguns outros vídeos, pois abordamos temas diversos entre o mistério e o sobrenatural. E compartilhe para nos dar aquela força. E também para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então meus caros, vamos conhecer mais esse sinistro caso, indo agora direto aos fatos. Uma mulher de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, ficou em choque ao perceber a presença de um fantasma com tentáculos saindo do quarto onde seu bebê dormia. Um vídeo feito por uma câmera de segurança instalada na casa, onde mora apenas a mãe e o bebê, mostra uma sombra com o formato de uma pessoa supostamente olhando para trás, como se estivesse verificando se alguém estava no recinto. O registro foi compartilhado por ela no Reddit, que reúne vídeos, fotos e relatos paranormais com um pedido de socorro. Por favor, me ajudem. Eu não sei o que é isso. Apareceu no quarto do meu bebê, mas quando foi olhar, não havia ninguém lá. O vídeo ganhou ainda mais notoriedade ao ser compartilhado no canal The Winden Wonderbell 2.0, de teorias da conspiração no YouTube. Após o burburinho, a mulher deletou a postagem original. Neste vídeo, vemos uma entidade aparecendo do nada. É fácil pensar que alguém saindo do quarto e olhando para trás. Dá para ver que ele não tem mãos, e sim algo parecido com tentáculos. Diz o responsável pelo canal. A mulher contou que não tem ninguém em casa com elas. O que é mais alarmante é que essa coisa parece olhar para ver se há alguém por perto antes de voltar pela porta atrás dela. Completou. Ao verem o registro, muitos internautas comentaram. Acabei de ver no meu computador. Isso me fez tremer. Disse um. Fantasmas não conseguem mover portas. Isso aí é outra coisa. Opinou outro. É óbvio que fantasmas não olham para os lados e não fecham portas. Duvidou mais um. Sou Raquel Mourão, do canal Alenamundi. E vocês acreditam que fantasmas e assombrações? E já viram algo assim? Ou o que vocês fariam se avistasse uma entidade dessa? Deixem suas opiniões para a gente que é muito importante. E se não conhecem nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se inscrevam para não perder nossas atualizações que sempre saem. Terça, sexta, sábado e domingo. Deixem o sino ativado. E se gostaram das nossas postagens, deixem seu like e um comentário. Para a gente saber se estamos agradando vocês. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. E no nosso grupo de Facebook. Chamado Casos de Assombração. Onde os membros relatam seus casos sobrenaturais. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. E até a próxima.